Olá, queridos amigos, que alegria, uma vez mais, termos o privilégio de nos encontrarmos, nos reunirmos para estudar a Palavra do Nosso Senhor. E hoje vamos avançar no nosso seminário de Apocalipse para o capítulo 4. Vai ser uma vitória quando conseguirmos concluir a gravação lá no capítulo 22. O objetivo é que avancemos nesta mesma toada, avaliando versículo por versículo. É claro que os versículos mais simples, mais comuns, nós não vamos estar enfatizando. Mas aqueles que oferecem um pouco mais de dificuldade, um grau de complexidade um pouco maior, vamos estar tentando esmiuçá-los aqui. No nosso último encontro, vimos aspectos interessantes sobre a Igreja de Laodiceia. E hoje nós vamos avançar para um novo bloco. Nós vamos dar início ao bloco dos selos. Eu quero só rememorar algumas informações que já foram fornecidas. que o livro do Apocalipse é dividido em dois blocos principais, 1 a 11, 12 a 22. E estes blocos têm as suas subdivisões. 1 a 3, uma divisão, as sete igrejas. 4 a 7, a segunda divisão, os selos. E 8 a 11, a terceira divisão, os selos. 12 a 14, o grande conflito entre Deus e Satanás. 15 a 18, ali vai falar sobre as pragas e a queda de Babilônia espiritual. E 19 a 22, a restauração de todas as coisas. Nós estamos trabalhando esse primeiro grande bloco profético, então nós já avaliamos a primeira sessão, as sete igrejas. Agora nós vamos avaliar a segunda sessão, os sete selos. Como nós já vimos na introdução, os sete selos, as sete igrejas, os sete selos e as sete trombetas teve o seu início num tempo próximo. Ou seja, tudo lá perto do ano 31 d.C. Então quando nós olhamos aqui para o capítulo 4, verso 1, depois destas coisas, nós não estamos em tempo cronológico para além da igreja de Laodicea, porque senão realmente ficaria complicado coadunar a ideia de, por exemplo, o sexto selo, que fala sobre o terremoto de Lisboa, que foi antes de 1844, ou seja, antes do início da igreja de Laodicea. Então quando a Bíblia fala que depois destas coisas, na verdade está se referindo aos eventos narrados no capítulo 1. No entanto, o capítulo 4 tem algumas divergências. Por quê? Porque muitos comentaristas, inclusive o saudoso Araceli de Mello, colocam o capítulo 4 e o 5 sendo o ano de 1844, ou seja, o início do juiz investigativo. Mas nós vamos perceber, por simples avaliações, que na verdade o capítulo 4 não fala do Santíssimo, mas do início do ministério de Cristo no Santo. Então já quero me deter agora explanando essa parte para vocês. O capítulo 4 e o 5 é a introdução aos selos. Quando nós olhamos o capítulo 6, verso 1, o primeiro selo, nós estamos paralelo à primeira igreja Éfeso. Então os eventos do capítulo 4 e 5 são eventos introdutórios aos selos, ok? O capítulo 4 e 5 não deveria estar dividido, pois trata-se de uma mesma temática. Então quando nós olhamos aqui no capítulo 4, nós vamos perceber que Jesus não está presente no capítulo 4. Por quê? Porque o capítulo 4 e o capítulo 5 marca uma maravilhosa festividade no céu no ano 31 para receber Jesus quando ele ressuscitou e subiu ao céu. Então eu quero que no capítulo 5, isso vai ficar mais claro, quero que vocês me acompanhem nesse raciocínio, porque senão nós vamos ter dificuldades de entender dentro da cronologia o capítulo 4 e 5, ok? Então o capítulo 4 e 5, resumindo, trata-se da recepção de Jesus no céu no ano 31. Esta ideia naturalmente vai ficar mais clara no capítulo 5, tá? Quando nós olhamos aqui o capítulo 4, verso 1, E depois destas coisas olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu. O artigo definido aqui indica não qualquer porta, não a porta que dava visão para o céu, mas uma porta que havia sido aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então o capítulo 1, verso 10, sobe aqui, a voz de trombeta, depois destas as coisas que foram mencionadas devem acontecer. Então no capítulo 4 nós voltamos para o início das igrejas, em cronologia. E logo fui arrebatado, verso 2, e eis um trono estava posto no céu, e uma centrado sobre o trono. Ok? E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe, sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Nós temos alguns detalhes aqui, simples de avaliar. Por exemplo, Daniel 7, que de fato fala sobre o ano de 1844, diz assim, e foram postos tronos. Aqui, e um ancião de dia veio e assentou-se sobre eles, sobre ele, o trono. Aqui o texto diz que o trono já estava posto, e que o ancião de dias, porque esse aqui do verso 3, o arco celeste, que o circunda e tudo, é uma alusão ao Deus Pai, o ancião de dias. Ele já estava assentado, e não estava vindo para assentar-se. Enfim, depois vocês comecem a traçar os paralelos, e vocês vão perceber que, na verdade, o capítulo 4 não narra o início do juiz investigativo, mas sim narra o início do ministério de Cristo no santo, no ano 31. Capítulo 4, versículo 4 Eu vou pedir que o Rafa deixe aqui, tá, Rafa? Os dois textos dizendo quem são esses 24 anciãos. Na verdade, muitas pessoas especulam que são os remidos que ressurgiram com Jesus, os representantes de todas as eras, representantes de outros mundos. No entanto, existem dois textos de Ellen White que ela indica claramente que esses 24 anciãos são anjos. Anjos magníficos em poder. Então, não estou em português, e a referência, o Rafa vai deixar aqui para vocês, o texto na íntegra, tá? Ok, então já sabemos que os 24 anciãos são anjos, não homens. Nós poderíamos falar mais sobre esse tópico, mas o Assíndio do Senhor já nos resolve esse problema. O verso 5 E do trono saiam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete espíritos de Deus. Eu quero ler para vocês o Grande Conflito, página 414. Por que eu quero ler esses dois textos? Para mostrar para vocês que aqui no capítulo 4, de fato, Jesus está no santo e não no santíssimo. Porque a irmã White comenta sobre estas sete lâmpadas de fogo. Ela diz assim no Grande Conflito 414 e 415. Os lugares santos do Santuário Celestial são representados pelos dois compartimentos do Santuário Terrestre. Sendo em visão concedida ao apóstolo João, vislumbrar o tempo de Deus nos céus. Contemplou ele ali sete lâmpadas de fogo, que ardiam diante do trono. Capítulo 4, verso 5 Então aqui o dom profético, o irmão White, já indica claramente que no capítulo 4, verso 5, essas sete lâmpadas representam o candelabro com as suas sete hastes. Logo, Jesus não está presente no cenário, porque ele está em comitiva para o céu. Mas nós estamos vendo um quadro do santo sendo pintado. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais, ou quatro seres viventes, como dizem algumas traduções, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, o terceiro animal como o rosto de um homem e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os quatro animais tinham, cada um de per si, seis asas. É linguagem diferente, né? De per si. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ok, eu quero usar esta oportunidade, esta linguagem desses quatro animais para falar com vocês sobre o princípio de interpretação profética, um princípio importante, que seria a adaptação dos símbolos. Se eu pego aqui, eu estou com a minha garrafinha, a água que está aqui dentro tomou a forma cilíndrica desta garrafa. No entanto, se eu pegasse um recipiente quadrado como o telefone, ela tomaria a forma quadrada. Se eu pegasse um recipiente quadrangular, ela tomaria uma forma quadrangular. Ou seja, a água respeitaria e obedeceria a forma física onde ela está sendo inserida. Os elementos proféticos seguem a mesma lei. Eles seguem a mesma lei. Na Bíblia, um leão representa o quê? O que representa um leão, Rafa, na Bíblia? O Rafa disse Babilônia, mas o quê, Rafa? Jesus, a tribo de Judá, enfim. E aí poderíamos ir mensurando, né? Representa também a Síria, representa também Satanás e representa uma série de outras coisas. E representa também Jesus. Ué, mas quer dizer que a serpente representa Satanás e segundo o que está ilustrado em Números 21, em João 3, representa Jesus também? Exatamente. O contexto vai determinar a essência do símbolo, ok? Então aqui nós temos quatro seres viventes, ou como algumas traduções dizem, quatro animais. Não basta ir a Ezequiel, capítulo 1, e nós vamos a Ezequiel, capítulo 1. Não basta ir simplesmente ao local de onde o profeta extraiu a ideia. É necessário interpretar. Porque vejam bem, lá em Apocalipse diz que esses quatro seres viventes tinham características. Aqui em Ezequiel, capítulo 1, verso 5, diz, E no meio dela saiu um semelhança a quatro seres viventes. E esta era a aparência. Um tinha semelhança de homem. E cada um tinha quatro rostos, quatro asas. O verso 7, o outro tinha aparência de bezerro. O outro tinha o rosto como de águia. E o outro, boi. Então percebam que aqui em Ezequiel, repete, é repetido as mesmas características dos quatro seres viventes, presentes lá em Apocalipse, capítulo 4, ok? São as mesmas características. Nós não vamos ler. No entanto, seria importante vocês lerem todo o capítulo 1 de Ezequiel, para vocês verem como existe uma íntima ligação entre o capítulo 4 de Apocalipse e o capítulo 1 de Ezequiel e as características presentes lá em Apocalipse 4 são as mesmas presentes aqui em Ezequiel, capítulo 1. De maneira que não deveria restar dúvida de que os mesmos seres de Apocalipse 4 são os de Ezequiel, capítulo 1, ok? A palavra seres viventes, capítulo 1, verso 13. E quanto à semelhança dos seres viventes, capítulo 1, verso 13, seres viventes, 1, 14. E os seres viventes corriam e voltaram. A semelhança de um clarão de relâmpago, verso 15, seres viventes duas vezes. Verso 18, cheios de olhos, assim como apresentado em Apocalipse. Vamos ver mais ainda no Ezequiel, capítulo 1. Capítulo 1, verso 22. E sobre a cabeça dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento com a aparência de cristal terrível. Verso 23. E debaixo do firmamento estavam as asas direitas em direção à outra. Cada um tinha duas que lhe cobriam o corpo de um lado e cada um tinha outras duas que cobriam o outro lado. Então, percebam que estes seres viventes, além de rostos diferentes e cheios de olhos, eles tinham quatro asas também. O verso 26. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo como a semelhança de um trono que parecia de pedra de safira. Então, temos trono, safira. Aqui no verso 28, como aspecto de um arco. Lá em Apocalipse, temos todos estes elementos. Trono, safira, o arco celeste. Enfim, todas estas características encontramos em Apocalipse, capítulo 4. Ok? Então, percebam que existe uma forte conexão entre o capítulo 4 e Ezequiel, capítulo 1. Avancem para Ezequiel 10, porque Ezequiel 10 é um complemento do capítulo 1. Eu disse para vocês que Ezequiel 1, capítulo 22, versos 22 e 23, fala sobre o firmamento e que estes seres estavam debaixo desse firmamento. Agora olhem o capítulo 10 de Ezequiel, verso 1. Depois olhei, e eis que no firmamento, está fazendo conexão com Ezequiel 1, que estava por cima da cabeça dos querubins. Percebam que aqui o texto diz que os seres viventes estavam debaixo do firmamento. Tentem pegar esse detalhe. Ezequiel, capítulo 1, diz que os seres viventes estavam debaixo do firmamento. E Ezequiel 10, 1, diz Depois olhei, e eis que o firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins. Então, logo, quem são os seres viventes? São os querubins. Apareceu sobre eles uma pedra de safira. Lembra de Ezequiel 1, safira? E Apocalipse 4 também? Semelhante à forma de um trono. E falou o homem vestido de linho, dizendo, Vai por entre as rodas. Vocês se recordam que Ezequiel 1 fala sobre rodas o tempo todo? Ezequiel 1, 16. E o aspecto das rodas. E aí segue dizendo. Então, rodas também. E falou o homem vestido de linho, dizendo, Vai por entre as rodas até debaixo do querubim e enche as tuas mãos de brasas. Memorize essa palavra, brasas. Ela aparece novamente em outros contextos relevantes. acesas entre os querubins e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E o capítulo 10, verso 9. Então olhei e eis quatro rodas junto aos querubins. Ok. Agora vamos direto ao verso 14. E cada um tinha quatro rostos, assim como Ezequiel 1. O rosto do primeiro era como o rosto de querubim. O rosto do segundo era como o rosto de homem. O rosto do terceiro era como o rosto de leão. E o rosto do quarto como o rosto de águia. Interessante que o rosto querubim ocupou o lugar do rosto de boi. E verso 15. E os querubins se levantaram ao alto. E estes são os mesmos seres viventes que eu vi junto ao rio Quebar. Então volte ao capítulo 1, versículo 2 e 3 diz. No quinto ano do cativeiro do rei Joaquim veio expressamente a palavra do senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Então percebam que no capítulo 1 é quando ele teve essa visão do capítulo 10. Então o capítulo 10 é a continuação do capítulo 1. Então quando ele diz aqui e os querubins se levantaram e os querubins se levantaram ao alto, estes são os mesmos seres viventes que eu vi junto ao rio Quebar, refere-se justamente aos querubins que ele viu no capítulo 1 de Ezequiel. Agora o texto enfatiza em vários lugares, por exemplo, capítulo 10, 21, cada um tinha quatro rostos e cada um quatro asas. Em vários lugares no capítulo 1 e no capítulo 10 vai lançar a informação de que eles tinham quatro asas. Ao passo que Apocalipse 4 diz que eles tinham quantas? 4, verso 8. E os quatro animais tinham cada um seis asas. Então, irmãos, por mais que existam infinitas conexões linguísticas, ideias lógicas entre Apocalipse 4 e Ezequiel capítulo 1, verso 10, não podem ser os mesmos seres. Por quê? Porque os seres do capítulo 4 de Apocalipse têm seis asas e os seres de Ezequiel capítulo 1 e 10 só têm somente quatro asas. Se recordem em Apocalipse 4, 8, que eles cantavam santo, santo, santo? Vamos ver, na verdade, quem são aqueles seres. Olhem aí comigo o capítulo 6 do livro de Isaías. Isaías 6, verso 1, diz No ano em que morreu o rei Ezequiel capítulo 6, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Temos também a palavra trono aqui, temos também o Senhor não vindo assentar-se, mas assentado-se no trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Estamos falando do santuário. Estamos falando do mesmo momento lá de Apocalipse 4. Serafins estavam por cima dele, tendo cada um seis asas. Com duas cobriam os pés, com duas cobriam os rostos, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, da mesma maneira que aqui em Apocalipse 4, nós temos seres que falam Santo, Santo, Santo que tem seis asas. Lá em Isaías 6, nós também temos seres celestiais que tem seis asas e falam Santo, Santo, Santo. Então, na verdade, os seres do capítulo 4 não são os mesmos seres de Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel 10, porque lá são querubins e aqui são serafins. Então, o que acontece, meus irmãos, é que o serafim tem seis asas e o querubim e o querubim quatro asas. Mas existe um texto no Desejado que eu gostaria de ler para vocês na página 834 que diz o seguinte. Este capítulo todo para meu pai e vosso pai é um comentário não específico, mas indireto de Apocalipse 4 e 5. E aqui diz a irmã White e ela cita aqui Apocalipse 4. Ali está o trono e ao redor do trono o arco-íris da promessa. Ali estão querubins e serafins aguardando o seu comandante. Então, na verdade, nesta grande celebração que teve início no capítulo 4 e estendeu-se para o capítulo 5, querubins e serafins estavam presentes. No entanto, estes que clamam santo, santo, santo não são querubins, são serafins. Versículo 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos, que vocês já viram o texto, que são anjos, prostraram-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono dizendo, digno és, Senhor, de receber a glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. O grande conflito 436-437 diz que Deus é adorado e deve ser adorado porque ele é criador e nós como criaturas é o nosso dever adorá-lo. Ok, no próximo estudo nós vamos ainda lançar mais alguma informação sobre os 24 anciãos. Bom, na verdade eu já vou lançar logo porque existe no capítulo 5 um texto que diz que os 24 anciãos também foram remidos pelo sangue de Cristo. Mas quando nós avançamos para o livro Verdade sobre os Anjos, por exemplo, na página 206 ou primeiros escritos da página 149 a 152 vai ficar muito clara a ideia de que os anjos de maneira indireta foram remidos por terem sido protegidos pelo sangue de Cristo. Na verdade o Verdade sobre os Anjos na página 206 diz que se Jesus não tivesse morrido na cruz por suas criaturas existiam grandes possibilidades de haver novamente apostasia dos Anjos lá no céu. Então de maneira indireta eles sim foram remidos pelo sangue de Jesus e na verdade o sangue de Jesus remiu todo o universo trazendo perpétua segurança. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que vocês possam também compartilhar esses vídeos fazer aí os seus pequenos grupos nas suas listas de transmissão. É uma alegria poder compartilhar essas verdades com vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.